Agora a gente vai voltar ao vivo com o Douglas Fernandes, agora ele já está... Perdão, gente, no outro local, ele está no IML. A gente vai saber se tem previsão do corpo ser liberado, né, Douglas? E outra, o criminoso tinha sido levado ao Instituto de Criminalística para passar por exames, que a gente sabe que é de praxe. Você tem alguma notícia a respeito disso? Alguma movimentação? É isso mesmo, viu, Manoela? O Rei de Mar, ele seria trazido aqui, aliás, ele foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal e daqui seguiria para a Delegacia de Capturas, onde ele deve permanecer preso ainda por um bom tempo até a delegada realmente fechar todo o inquérito envolvendo a morte da Luana. A informação que eu tive agora aqui na recepção é de que o corpo da Luana já está passando por exames neste momento, só que os médicos legistas ainda não deram a previsão de quando o corpo pode ser liberado para o velório e posteriormente para o enterro. A informação que a gente tem também é que a família ainda não esteve aqui no Instituto Médico Legal trazendo aquelas documentações necessárias para fazer aí a retirada do corpo. Então, ainda não tem uma previsão de quando o corpo da Luana pode ser enterrado, viu? E ser sepultado depois de passar por esse exame. Então, a informação que a gente tem é de que neste momento o corpo já está sendo periciado, o corpo já está passando por exames, mas não tem uma previsão de quando pode ser liberado, viu, Manu? Douglas, eu imagino, né, aí no IML, como ainda não tem a previsão dessa liberação do corpo, enfim, né, não sei se tem algum parente aí, você chegou a encontrar alguém por aí, algum dos pais da Luana ou alguma outra pessoa conhecida, porque é de prática e tem que sempre ter alguém para liberar, né, às vezes talvez para fazer algum acompanhamento. Você chegou a encontrar algum dos familiares aí? Não, infelizmente a gente não encontrou com ninguém aqui, né, até para a gente poder auxiliar também nesse processo, porque a gente sabe que a pessoa, quando ela é trazida aqui pelo Limele, tem uma série burocrática que deve ser concluída antes do corpo ser liberado, né? Então, a mãe da Luana, ela deve estar, os pais devem estar sendo orientados neste momento, inclusive, para evitar chegar aqui, porque não vai adiantar muito, até que eles façam todo o processo burocrático de conseguir a liberação, tem que ter autorização, inclusive, do cemitério também, da funerária que vai fazer o recolhimento do corpo, então é um processo ainda um pouco demorado. Então, eles ainda não têm nenhum parente aqui, né, não chegou ninguém aqui até o momento para poder fazer esse tipo de liberação, que deve demorar um pouquinho mais, porque o corpo da Luana chegou aqui por volta ali de 5h30, 6h da tarde, segundo informações que a gente obteve, Manu. É, é um trabalho, é um trabalho criterioso, né, Douglas? É um trabalho, se é que a gente pode, acho que a gente não pode chamar de burocrático, é criterioso, né? Primeiro, tem que se avaliar toda a condição do corpo, né, para ver o reconhecimento, se não tinha como reconhecer, né, visualmente, como a gente viu o perito explicando agora há pouco para o Fred, né? Tem que ser, tem um trabalho que tem que ser feito, ou pela digital, ou pela, pela, pelo DNA, né? Então, isso tudo vai ser feito, aí, levado para o IML, depois de reconhecer e, talvez, avaliar, né, o corpo vai ser analisado para saber se, por exemplo, se ela foi vítima de abuso sexual ou não. O criminoso disse que não, mas ele pode estar mentindo, afinal de contas, a gente está falando de um criminoso frio, calculista, né? E aí, depois disso, tudo vai ser, aí depois disso que vai ser liberado, e a família, então, pode pegar o corpo. Douglas, é com você, querido. É, inclusive, o corpo não foi preservado, né, depois do que o suspeito acabou fazendo com ela, né? Então, isso dificulta um pouquinho mais esse processo de liberação aqui do Instituto Médico Legal.